Música Quer novidades de beleza? Pois é, a Cienza Farma sempre tem. E é aqui que nós estamos, hoje com a farmacêutica Clarissa, que vai nos falar das pérolas negras. Pois é, quem assistiu o nosso programa da semana passada, Clarissa, vai ver o produto que potencializa aquela máscara maravilhosa. São as pérolas negras, não é? Isso mesmo. Clarissa, o que é a pérola negra? Então, a pérola negra é um combinado marinho e vegetal, que ela vai promover esfoliação, é muito linda. Ela vai promover esfoliação da pele, e vai ocorrer o detox da pele, purificando, limpando, rejuvenescendo a pele e também dando a luminosidade da pele. E eu tenho que usar ela combinada com este produto, essa máscara aqui, ou não necessariamente? Não necessariamente, na verdade é uma linha anti-pollution, anti-polluição, então que vai promover esse detox da pele. Então, não necessariamente, mas claro, se você usar os dois, vai ter um resultado melhor. Tá, como é que eu uso ela junto com esse chapau? Tá, na verdade você vai pegar a pérola, aplicar no local, tá? Ela pode ser aplicada, por exemplo, na face, ou por exemplo, nas mãos também. Ah, ela pode ser aplicada na mão, fora, nessas regiões assim que a gente quer. Isso. E como vocês estão vendo, são esferas, né? Então você vai colocar... É lindo de aliar isso aqui. É lindo, né? Olha aqui, posso passar? Claro. Olha aqui, gente. Então você vai colocar na mão, pressionar até que elas se disfarçam e promovem... Ah, elas se disfarçam. Exatamente. A pérola negra é composta de algas marinhas, marrons e vermelhas. Ela também possui carvão ativo, que vai promover esse detox. Ela possui campo de mentol e ainda óleo vegetal de alcalde. Só coisa boa. Só coisa boa. E eu posso usar, então vamos celebrar, para as mãos, para o colo e para a face. Exatamente. Quanto tempo que ela fica aplicada para fazer a esfoliação? Você vai fazer uma esfoliação em toda a pele, ela não precisa ficar agindo, né? Ah, não precisa. E como é que tu retira ela? Com o mudão? Com o mudão, com água. Não tem... E no caso de eu associar a pérola negra com o charcoal, eu passo essa máscara depois da pérola negra. Isso, com a pele seca. E aí potencializa, vai ter os benefícios dessa quebra. Exatamente. Aí você aplica com a pele seca, deixa de uns 20 minutos e vai tirar ela por inteiro. E assim ó, gente, a minha filha experimentou a máscara e é incrível. Ela adorou. Isso que ela me experimentou com as pebras. Com as pebras. Ela amou e é super prática, porque depois tu tira ela inteira. Isso, por ela ser peel off, ela não causa sujeira, né? Você tira ela por inteiro. Pois é, e essa é apenas uma das possibilidades de beleza que a Cienza Pharma tem, não é? Isso. E que pode oferecer pra você. A Cienza Pharma também cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar, não é? E ela é muito mais do que uma farmácia de manipulação. Porque aqui a Cienza Pharma, além de toda a transparência, comprometimento com seu cliente, não é? Ela tem muitos outros produtos, aliás, pra cuidar da pessoa como um todo. Hoje falamos de beleza, então direto aqui, tá maravilhosa a Cienza Pharma, que fica na Silva Jardim, entre a Filipe Neri e a Eudório Berling. E nós esperamos você, tem estacionamento e se você não puder vir, a Cienza Pharma vai até você, não é? Obrigada, Renata, Jardim, para isso aí, ó. Chacoal e pérolas negras. O máximo, ó. Novidade aqui da Cienza Pharma.